Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma possibilidade de cartão de crédito pra vocês. Bem garota propaganda, né gente? É que eu já estou há mais ou menos 10 dias gravando vídeos, então assim, eu já estou tão cansada, sabe? Que eu estou tentando trazer formas diferentes pra não me enjoar de gravar vídeo, porque, gente, quem diz que é fácil esse trabalho é porque não sabe o quão cansativo é. Mas eu sei que todo resultado compensa, então tá tudo certo, gente. Eu gosto muito de fazer, mas chega um momento que a gente acaba cansando, né? E no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito do cartão de crédito NovoCard, que é oferecido pelo Banco Digital OutBank, pessoal. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre os benefícios desse cartão. Primeiramente, quero dizer que esse cartão oferece benefícios básicos, como, por exemplo, tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação. Ele possui cartão de crédito virtual pra você realizar as suas compras online com mais segurança. Ele é internacional, não cobra anuidade. Você consegue cadastrar ele nas principais carteiras de pagamento, como, por exemplo, Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. E ele é oferecido na bandeira Visa. Então, além dos benefícios do cartão, você também vai contar com os benefícios da bandeira, como, por exemplo, o programa Vai de Visa, que te oferece vários descontos e promoções exclusivas em parceiros Visa, tá, pessoal? Então, vamos lá. O NovoCard, ele é do Banco Digital OutBank, que é um banco digital que também não cobra taxas, que é aqui do Brasil, tá? Esse cartão, com ele você vai ter acesso a milhares da rede de estabelecimentos comerciais do Brasil e do mundo. E você também consegue descontos e diversas vantagens exclusivas e parcelamentos em até 12 vezes sem juros em alguns lugares parceiros, tá, pessoal? Essa é uma opção que acaba sendo realmente bem interessante. O OutBank oferece uma variedade de produtos e serviços, incluindo contas correntes, cartão de crédito, empréstimos, pagamento e até transferências internacionais, tá? A plataforma também permite que seus clientes acessem seus fundos em qualquer lugar do mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Falando das vantagens do cartão, como eu já falei pra vocês, cobertura internacional não cobra anuidade, aprova geralmente com um limite razoável, de acordo com a sua renda, segundo o relato de muitas pessoas. E eu sei que essa questão do limite acaba, sim, sendo bem importante. Tem o cofrinho mais limite de crédito, que depois eu vou explicar pra vocês. Tem 40 dias também para pagar a fatura. Sobre o cofrinho, funciona assim, você vai guardar dinheiro no cofrinho e a cada 1 real que você guarda, vira limite de crédito pra vocês. Então, assim, caso você não tenha dinheiro pra pagar a fatura, desconta do seu cofrinho pra que você não atrase. Então, toda vez que você paga usando o cofrinho, o OutBank manda essa informação de bom pagador para o cadastro positivo, aumentando o seu score e também, consequentemente, o seu perfil financeiro. E basicamente é isso, pessoal, mais uma opção que eu considero, sim, bem interessante, tá? Que você pode fazer a solicitação diretamente pelo aplicativo NovoCard. É bem rapidinho, você faz o seu cadastro, preenche com os seus dados e, geralmente, você já recebe logo a resposta se foi aprovado ou não. Se você foi aprovado, você pode ir utilizando o cartão virtual até que o seu físico seja entregue, tá bom? E vale lembrar que cartão de crédito é, sim, brinquedo de gente grande e precisa ser usado com consciência, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!